Se o vídeo tem craque Neto, você já tem uma ideia de que vai ser vídeo de treta, né? Não é novidade pra ninguém que o apresentador da Band é um tanto quanto esquentado em relação a alguns assuntos, jogadores e ex-jogadores. E desta vez, sobrou até mesmo pra Ronaldo Fenômeno, com quem Neto já teve algumas rusgas no passado. Principalmente na época que o ex-atacante da Seleção Brasileira jogava no Corinthians. Se você não ficou sabendo, no programa do último dia 9, Neto se revoltou muito por conta da eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo contra a Croácia. Completamente rouco, praticamente sem voz, o apresentador do Donos da Bola, do seu jeitinho, entre aspas, super carinhoso, descascou a postura da Seleção. Mas principalmente, a postura do técnico Tite, dizendo que a culpa era do treinador. A culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater o pênalti. O maior batedor de pênalti do mundo. Se você vergonha, você não merece cair. Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora, porque não teria chance. Se o Neymar faz o gol, você tem a chance ainda do menino do Alisson pegar. E depois o Marquinhos fazer. Seu burro, seu idiota, acabar com o país. Um país sofredor. Um país que as pessoas pagam 300 reais por uma camisa. Você levou a família sua. Você não pensa no povo. Nas pessoas que estão na rua. Seu idiota. Você perdeu a Copa do Mundo. Mais fácil. Poucos dias antes, o Neto já tinha se revoltado com os jogadores da seleção por estarem comendo carne folhada a ouro. Ronaldo Fenômeno, numa participação num podcast, após a churrascada dos jogadores, disse que os questionamentos eram inveja e discurso de ódio. As pessoas estão confundindo agora futebol com política, com o momento do Brasil, com discurso de ódio, cara. Uns absurdos sendo falados aí pelas pessoas que estão sem nenhuma credibilidade, cagando regra por aí, bro. Se comeu a carne com folhada a ouro, o problema é do cara, bro. Tu tá num lugar que provavelmente você não vai voltar e aproveitar uma experiência. Não tem nada de errado aí. E não bastasse tudo isso, o Ronaldo em seu canal no YouTube, o Ronaldo TV, ainda comentou mais um pouquinho sobre o Crack Neto. Outro dia eu vi, pelo amor de Deus, o Neto completamente descontrolado. Pelo amor de Deus, cara. Que coisa horrível. Esse tipo de imagem que o brasileiro não precisa. Logicamente, tem sempre uns malucos que gostam de ver isso. Mas, pelo amor de Deus, que imagem deprimente. Obviamente, Crack Neto não ia levar numa boa aquela situação. Já que a parte em que Ronaldo fala sobre as pessoas sem nenhuma credibilidade, pode ter sido direcionado ao apresentador da Band. E depois ele citou o Neto diretamente. Dessa vez, Neto esculachou o Ronaldo fenômeno, ameaçando expor alguns podres do ex-jogador da seleção brasileira. Abre aspas. Você falou que em 2014 que não precisava de hospital aqui. Mas você não vive no Brasil, você só tá aqui agora. Você como jogador é um fenômeno. Um dos maiores de todos. Mas eu não tô nem aí pra você, meu irmão. Você poderia falar o que você fez de presidente prudente. O que você fez lá na casa do Antônio Carlos. Porque é o seguinte, meu irmão. Cuidado porque seu telhado é de vidro. Você não me representa, mas tem o direito de me criticar. Tem o direito de achar que eu não poderia ter feito aquilo. Mas eu fiz, está feito e eu faço de novo. Porque você passou pano na cabeça de todos os jogadores. E falou mal do Danilo depois. Eu não passo pano. Talvez eu até me prejudique por isso. Você manda na CBF. Esteve junto com Marco Pó Del Nero. José Maria Marim. Todos os ladrões que foram presos. Eu não. O que deveria ser proibido é o que você fez com a garçonete no Japão. E quem proíbe é ditador. Proibir não. Pode não gostar. Pode não ter o entendimento. Mas proibir não. Cuidado, meu irmão. Pau que dá em Chico. Dá em Francisco. Fecha aspas. Esse também é outro vídeo relativamente longo que tem lá no canal dos donos da bola. Com muito mais coisas que o Neto diz. Falando por cima, alguns podres envolvendo o fenômeno e coisas que ele teria feito. Então depois daqui, vai lá dar uma olhada que vale a pena. A questão é que Neto e Ronaldo têm trocado farpas desde quando o fenômeno jogou no Corinthians entre 2009 e 2011. Tudo começou porque Ronaldo, que era um usuário assim do Twitter, muito antes da rede ser utilizada por assessorias de imprensa como o canal oficial do jogador, No começo de 2011, o maior artilheiro da história da seleção brasileira em Copas do Mundo fez um tweet dizendo o seguinte. Vocês viram a diferença do Globo Esporte pro resto? O resto do nada faz p***. O Globo Esporte do nada faz tudo. Parabéns. Na época, o programa da Band que vinha após o jogo aberto era o São Paulo Acontece, que começou como um noticiário local apresentado por Datena. Mas após algumas semanas, virou um bate-papo diário sobre esportes entre Datena e Neto, uma espécie de embrião do atual donos da bola. Então Datena viu o elogio de Ronaldo e respondeu. Ronaldo, você é um trouxa, é um puxa-saco da Globo. Tendo outra resposta de Ronaldo que dizia. Eles estão revoltados, eu posso ser criticado, mas eles não podem. Isso que vocês, Band, fazem, não é jornalismo. E depois, Ronaldo ainda se retratou, entre muitas aspas, dizendo que quero me retratar, pois ainda não é nada contra a emissora, Band, e sim as pessoas que estão no comando desses programas de esporte da Band, onde falam sem compromisso e sem responsabilidade. Essas trocas de farpas fizeram o Neto tomar as dores de Datena, de quem é amigo pessoal há décadas, e começar a criticar Ronaldo abertamente. Pouco tempo depois, por conta da eliminação do Corinthians na pré-Libertadores contra o Tolima, Neto passou a criticar ainda mais duramente o fenômeno nos programas que participava. Na época, o jogador do Corinthians, que já havia sofrendo inúmeras críticas por conta do peso e do desempenho no início da temporada, disse o seguinte em seu Twitter. Jogo por amor e somente por amor, porque realmente e sinceramente não precisava estar passando por tudo isso. Neto respondeu dizendo Se você fala que joga só por amor, abra mão dos seus um milhão e meio de reais por mês. Eu nunca fui um por cento de você, assinava contrato em Bram. Eu jogava por amor. Casa Grande, Sócrates, Vladimir, Rivelino, Viola jogavam por amor. Para de conversa fiada. Fecha aspas. Claro que o fenômeno não ia ficar quieto e ainda respondeu, lembrando de polêmicas da época de jogador do Neto. Abre aspas. Não vou responder a ex-jogador aproveitador, que vive até hoje com a imagem ligada ao clube, implorando para fazer evento em loja oficial. Muito menos para gente irresponsável que incentiva a violência e cospe nos outros. Fecha aspas. Neto também desceu o nível, respondendo o seguinte nas palavras dele na época. Do mesmo jeito que você não fala com quem cuspiu em juiz, eu também não falo mais com quem entrou no motel com três travestis, e um morreu de AIDS. Fecha aspas. Nível baixíssimo, né? Mas desde então, Ronaldo e Neto não se bicam. Essa polêmica, inclusive, impediu que Neto fosse trabalhar na Globo, pois o núcleo de esportes da emissora carioca cogitava a contratação dele, por conta do seu jeito polêmico, mas autêntico, que funcionava nas transmissões que fazia na Band ao lado de Luciano Duvalle. E é muito curioso ver que tem muita gente que ainda se surpreende quando Neto perde a linha assim no programa de TV dele. Não é a primeira vez, e garanto que não vai ser a última, que Neto fica pistolaço no programa por conta de algum evento, seja ele esportivo ou até mesmo social. As duas pistoladas mais clássicas dele são as seguintes. A primeira foi quando ele ficou revoltado com o desempenho da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2016, após dois empates em 0x0 na fase de grupos do torneio, contra a África do Sul e Iraque. Mesmo com uma seleção montada, para que finalmente ganhasse o último campeonato nunca conquistado na história da seleção. Ele abriu o programa fazendo embaixadinhas e dizendo a famosa frase Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, vocês não jogam nada. E ainda completou dizendo Vocês ganham dinheiro, vocês são milionários, pundus sem liberdade. A verdade é que vocês são pundus de Erruela. No jogo seguinte, o Brasil liderado por Luan Guilherme, quando ele ainda gostava de jogar futebol, ganhou da Dinamarca por 4x0. O mata-mata teve as vitórias contra a Colômbia por 2x0, Honduras por 6x0, e a Alemanha por 5x4 nos pênaltis, levando para casa a medalha de ouro. Obviamente, depois da conquista, os jogadores que haviam visto o vídeo, fizeram um medalhaço, mandando vários emojis de medalha numa publicação do Neto no Instagram. O apresentador ainda respondeu o seguinte, abre aspas, Molecada, vocês fizeram história, merecem o reconhecimento por isso. Mas esperem, o ouro foi obrigação. Na minha visão, trata-se a partir de agora, da base da seleção principal. Disse isso nos meus últimos posts, só que agora, quero ver sequência, quero ver a mesma motivação para jogar bola na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Resenha e mídia social é fácil, resposta de verdade é no campo. Fecha aspas, Cascão. A segunda pistolada é provavelmente a mais famosa. Após o Corinthians perder um jogo no Brasileirão para a Ponte Preta por 1x0, permitindo a aproximação do rival Palmeiras na tabela. O craque Neto disparou para todo lado, sobrando para André Sanches, reclamava da imprensa. O Romero, que estava a 24 jogos sem fazer um gol. Jadson, que segundo ele, estava com lombriga. E Fagner, a quem ele chamou de mascarado. Nesse dia, ainda nasceu a famosa frase do pão, de forma, com queijo que parecia gorgonzola, mas o que marcou mesmo foi o clássico Vocês estão de sacanagem! Vocês vão perder o campeonato com o Palmeiras! Aí você sabe quem vai aguentar? Eu! Coincidência ou não, a partir daí, o Corinthians passou a jogar muito melhor, recuperou a boa fase e acabou se sagrando campeão brasileiro. Há quem diga que Neto foi o responsável por aquele título do Corinthians, mas isso é só uma brincadeira, com a qual a gente concorda até certo ponto. Mas aí, sobre toda essa treta nova de Ronaldo e Neto, pra você, quem tá certo? Ronaldo? Neto? Ambos os dois? União dos dois? E o que você acha dessas pistoladas do Neto? Acha que ele tem razão em alguma delas? Deixa aí nos comentários, não esqueça de fazer o cu-cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Nos vemos no próximo... Fui!